Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16, Mensagem A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido, da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como, o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Mas concentrarmos-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, é ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me, não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus, e, enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autoralização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, e não o contrário, viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, e não você usar a Deus para o que deseja. A Bíblia diz, a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução, a atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito de minha vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça algumas metas. Defina em que você é bom. Aspire grandes objetivos. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em si mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se em geral ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia diz, autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se a forma, a minha forma, de você achar a si mesmo, seu verdadeiro eu? Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjeturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. O doutor Hill Moliad, professor de filosofia na Nortchester Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando qual o significado da vida. Ele então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moliad que respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. Um modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma, pergunte a Deus. Deus não nos deixou às cegas, para ficarmos nos questionando e conjeturando. Ele claramente revelou, ao longo da Bíblia, seus cinco propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz, a sabedoria de Deus, trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus, e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas, e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz, é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá três descobertas a respeito do nosso propósito. 1. Você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dEle. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. 3. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. 3. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só, Sem Deus a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Extraído do livro Uma Vida com Propósitos Você não está aqui por acaso, Rick Warren E aí E aí E aí E aí E aí E aí